Eu tenho aquele negócio lá de... Eu consigo, sabe? Entendi, entendi. Mas a corda eu acho que é mais... É, mas aí pra gente chegar e amarrar... Mas às vezes dá pra jogar a corda, pegar dois... Eu te desafio a fazer isso. Você me desafiou. Eu gravo pra você. Quando ele falou eu te desafio, a Dary faz tipo... Porque ela sabe que nunca mais... Nunca mais... Agora eu entendi. O que, mano? Você quer usar o... É, galera. Calma, o que? Eu consigo... Sabe? Você consegue, você consegue. Claro. Vai, vai, eu quero, eu quero. Não, fiz a bosta. Você vai esperar. Tá bom. Voltei já? Ok, você volta com a corda? Gente, voltei com a corda. Você vai lá na van, pega a corda, volta rapidinho, aí você chega... Gente, eu botei com a corda segurando aqui, assim, ó. É que eu fui ali buscar a corda. Idiota. Toda vez isso, Lívia. Você já sabe que você é bombado. E aí, entrega pra ele. É a parede. Como ele vai subir? Eu pensei em jogar a corda. É que aqui é vocês que pensam, eu só faço. É, a gente tem alguma ideia? Você vai tacar. Você não vem jogar pros outros, não.